E chega de mistério na nossa edição do Super Canal Notícias. Aconteceu hoje à tarde o sorteio do Irmão Supermercados, um carro zero quilômetro. Foram meses de expectativa e de consumidores que estavam realmente acreditando na sorte grande. Vamos conhecer então quem foi que ganhou e vai levar para casa um carro zero quilômetro. O sorteio da promoção 27 anos do Irmão Supermercados ocorreu na tarde desta terça-feira. A cada R$ 50,00 em compra, o cliente recebia um cupom para concorrer a uma motocicleta e um carro. O ganhador da motocicleta Racinski Comet 150 cilindradas foi Ianda Silva Almeida, que não estava no local para receber o prêmio. A sorte também sorriu para Norma Lúcia Costa, que foi a ganhadora do automóvel Xerri Zero Kilômetros. Aguardamos o sorteio de estar aqui. Valeu a pena. Com certeza. Esse evento é mais um dos sucessos do Irmão, porque o Irmão sempre vem fazendo as promoções. E essa emocionou muita gente, porque foi uma promoção muito válida, muito bem prestigiada. Você pode ver que tem mais de duas mil pessoas aguardando o sorteio. Então para nós foi muito excelente, foi viável fazer essa promoção. Quero agradecer a todos que participaram conosco. E aqueles que não ganharam, não fiquem tristes não, virão mais presentes depois de sair. As promoções realizadas pela rede de supermercados do Irmão procuram sempre beneficiar a população de Caratinga e região. Patrocinadores e idealizadores do evento destacaram sobre a satisfação em poder presentear os clientes da empresa. É realmente um evento muito importante para a empresa Irmão Supermercado. 27 anos, abriu uma primeira loja em Caratinga, lá no bairro de Santo Antônio. E é um orgulho muito grande para a gente poder estar nesses 27 anos aí, junto com a comunidade, junto com esses clientes maravilhosos, com uma equipe de funcionários excelentes que o Irmão Supermercado venha viajando nesse longo tempo. Olha, muito bacana, a gente fica muito feliz de estar participando com o Supermercado do Irmão, nessa promoção do carro. O Irmão é um grande parceiro nosso e é um grande supermercado aqui na nossa cidade. E a gente fica feliz de estar podendo proporcionar isso aí para os clientes do Supermercado do Irmão. Olha, é um prazer ser parceiro do Ari, do Mário, da família do Supermercado do Irmão. Então, principalmente para comemorar 27 anos de presença no mercado, então isso significa que é uma empresa de sucesso. E sempre que a gente puder, a gente vai ser parceiro por se tratar de pessoas queridas. Sucesso sempre é bom e que contém entusiasmo a gente mais cada vez fazer e premiar esses clientes. E graças a Deus tem 27 anos dando o apoio e sempre nos ajudando aqui e nós ajudando no social também. Isso é importante para a Caratinga e para todos esses clientes do Supermercado do Irmão.